Adivinha os personagens pelos blocos. Olá você está no canal Show de Quiz, no vídeo de hoje, você vai ter que adivinhar os personagens pelos blocos. Para cada acerto vale um ponto, e no final do vídeo deixe sua resposta no comentário. Você e novo por aqui não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, deixa aquele like maroto, e vamos para o vídeo. Número 1. Adivinhe o personagem. É o Pica-Pau Cabeça Vermelha. Número 2. Tente adivinhar esse aqui. É a pepa da família Madrigal. Eu sei, mamãe, mas agora eu não posso encontrar o Antonio. O que você quer de mim? Número 3. Esse personagem é muito fácil. É o Sirigueijo. Era um dia como o de hoje, o vento sobrava forte, e meu labio ia... Número 4. Esse personagem eu sei qual é. É o Homer Simpson. Meu nome é Homer e só estou aqui porque o tribunal me mandou vir. Homer aqui com a nossa ajuda você... Número 5. Esse personagem é muito fácil. É o Beto Pera, de Os Incríveis. Número 6. Tente adivinhar esse aqui. É o Goku. Caramba, você se parece mesmo comigo, cara. Número 7. Adivinhe o personagem. Mirabel. Número 8. Esse personagem eu sei qual é. É a Ana de Frozen. Número 10. Adivinhe o personagem. É o Lanterna Verde. O Sim é hoje mostrou o seu valor. Quero que todos... Número 11. Tente adivinhar esse aqui. É o Raiva de Intensamente. Sim que o papá quer brincar. Não há sobremesa. Ah, pois. Nós comemos o jantar. Logo depois de tu o comer. Número 12. Esse personagem é muito fácil. É a Ladybug. Mãe, só me faltava isto. Marinette, estás aqui? Tom, vamos ligar para a escola. Ok. Número 13. Esse personagem eu sei qual é. Capitão América. Sabe o que está segurando? Acho que uns 10 milhões de dólares em Vibranium. Número 14. Tente adivinhar esse aqui. Mickey Mouse. Personalidade e boa aparência. Mickey Mouse, você é mesmo um cara de só. Número 15. Esse personagem é muito fácil. É o Luca. Número 16. Esse personagem eu sei qual é. É o Chiurek. Número 17. Adivinhe o personagem. É o Ben 10. Número 18. Esse personagem eu sei qual é. Patrick. Não há licença que eu estou com muita fome na minha barriguinha. Número 19. Esse personagem é muito fácil. Moana. Aqui sempre, sempre à beira da água. Número 20. Tente adivinhar esse aqui. Número 20. O que é? Homem de ferro. E agora chegou outro cara. Precisamos de um plano de ataque. Eu tenho plano. Ataque. Número 21. Adivinhe o personagem. Número 22 Esse personagem é muito fácil. Docinho Número 23 Tente adivinhar esse aqui. É o Batman. Número 24 Adivinhe o personagem. É o Fred. Obrigado por assistir os vídeos do canal. Deixe sua resposta no comentário.